Olá, eu sou o Jefferson da Universidade Federal do ABC e hoje estou aqui para falar sobre um problema muito recorrente na área de geometria computacional, que é o problema do fecho convexo. Primeiro vamos definir esse problema. Dado um conjunto X de pontos, o menor conjunto convexo que contém X é chamado de fecho convexo. Uma maneira mais informal de se definir nele é que os pontos desse conjunto, que quando juntos, formam um polígono convexo que inclui todos os outros pontos no seu interior. Primeiro vamos utilizar esse exemplo que contém 13 pontos para poder ilustrar o problema melhor. Como dado esses 13 pontos, ele quer saber qual seria o fecho convexo deles. Como vocês podem ver, esses 5 pontos, o ponto P0, P1, P3, P10 e P12, formam um fecho convexo e todos os outros pontos estão dentro desses 5. No Spot Brasil, o problema cercadinho de plantas da categoria mineira nos dá um conjunto de árvores. Ele quer saber quantos metros de tábuas serão gastos para fazer um cercado entre esses conjuntos de árvores. Ou seja, ele quer o fecho convexo desse conjunto. Para resolver esse problema, nós iremos utilizar o algoritmo A, chamado de QuickHall. Ele é o algoritmo do tipo dividir e conquistar. Vamos pegar um conjunto randômico de pontos para poder visualizar melhor. A primeira coisa necessária fazendo o algoritmo é achar o ponto mais à esquerda e o ponto mais à direita. Vamos chamar o ponto mais à esquerda de ponto A e o ponto mais à direita de ponto B. Em seguida, nós temos que traçar uma linha entre esses dois pontos. Aqui, como vocês podem ver, achamos o ponto A e o ponto B e traçamos uma linha entre esses dois pontos. Esses dois pontos A e B já vão fazer parte do conjunto do fecho convexo, pois eles são os mais distantes no eixo X. Em seguida, nós vamos criar dois conjuntos, chamados de S1 e S2. O S1 vai ser o conjunto dos pontos que estão abaixo da linha AB, enquanto que o S2 vai ser o conjunto dos pontos que estão acima da linha AB. E devemos prosseguir recursivamente para cada um desses conjuntos. Bem, começando pelo conjunto S1, nós temos que achar qual desses pontos é o mais distante da linha AB. Pronto, achamos aqui esse ponto e vamos chamá-lo de ponto P. E o ponto P já vai entrar no fecho convexo entre a posição do ponto A e a posição do ponto B. E todos os pontos que estão dentro do triângulo formado pelos pontos AB e P, eles não vão ser contados para o algoritmo. Ou seja, eles serão descartados. E agora, continuando executando o algoritmo, entre o ponto A e o ponto P, vemos que no lado esquerdo dele não existe nenhum ponto. Portanto, verificamos apenas que os pontos do lado esquerdo fazem parte do triângulo, ou seja, eles não vão ser contados. Mas entre o ponto P e o ponto B, do lado esquerdo temos que fazem parte do triângulo, mas do lado direito nós temos 5 pontos. Ou seja, esses 5 pontos podem ser contados para o algoritmo. O que nós fazemos? Nós pegamos a partir da linha, essa linha verde aqui, que é entre os pontos P e B, e achamos qual é o ponto mais distante. Nesse caso, esse ponto aqui, que é feito na linha vermelha entre eles. E esse ponto é adicionado, então, ao feixe convexo. Com isso, nós temos esse polígono convexo com 4 pontos, onde todos os pontos do conjunto que a gente tinha definido anteriormente, o conjunto S1, fazem parte. E agora nós iremos continuar executando o algoritmo, só que para o conjunto S2, que é o conjunto em cima que a gente já tinha definido anteriormente. A linha verde entre os pontos A e B, é calculado qual é o ponto mais distante para cada um deles. E temos esse ponto aqui, como sendo mais distante. Esse ponto é adicionado também ao feixe convexo. Em seguida, é calculado para cada um do lado esquerdo e para o lado direito dele, para ver se existem pontos que devem entrar no feixe convexo também. Começando pelo lado esquerdo. Temos aqui a linha verde e achamos o ponto mais distante dessa linha. Nesse caso, esse daqui. Adicionamos ele também ao feixe convexo. Em seguida, nós temos aqui que apenas um ponto, entre o ponto A e o ponto que acabamos de adicionar, pode estar do lado esquerdo. Ou seja, não faz parte do polígono convexo formado pelos outros pontos. Ou seja, também adicionamos ele. E com isso, apenas os que estão nesse lado direito aqui, ainda falta ser calculado. Então, continuamos a partir da linha verde, achamos o ponto mais distante e adicionamos. E vemos que também ainda sobra um ponto acima da linha verde. Com isso, também adicionamos ele ao feixe convexo. Pronto, agora nós temos que esses pontos aqui fazem parte do feixe convexo. E como vocês podem ver, todos os outros pontos estão dentro desse polígono formado por esses pontos. Bem, agora nós iremos ver o pseudocódio para esse algoritmo. Começamos com a função quick row, que ela recebe um conjunto de pontos e ela cria outros dois conjuntos. S1 e S2, esses dois conjuntos vazios. Ele cria uma variável A, que vai ser o ponto mais à esquerda do conjunto. E o ponto B, que vai ser o ponto mais à direita do conjunto S. Aí ele, para todo o ponto P, depois de A e antes de B, ou seja, para todos os outros pontos, tirando A e B, ele vai verificar se está à direita da linha AB. Se estiver, ela vai adicionar o P ao conjunto S1. E se não estiver, ela vai adicionar P ao conjunto S2. E depois ela vai retornar o ponto A mais a função rule set do S1 com os pontos AB e a função rule set do conjunto S2 e os pontos B e A. É importante notar que cada função, além do conjunto serem diferentes, a posição dos pontos também é diferente. É porque nós queremos que nessa função rule set os pontos estejam sempre à direita. Se eles farão parte do fecho converso, os pontos terão que estar à direita. Por isso, nós invertemos a ordem nas chamadas aqui. E também adicionamos o ponto B. E agora, para a função rule set, ela vai receber o conjunto S e dois pontos, o ponto P e o ponto Q. Se o conjunto S for um conjunto vazio, então ele não vai retornar nada. Mas caso ele não seja, ele vai pegar C, que é o ponto mais distante de P e Q, da linha P e Q. Ele vai criar dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. O A vai ser o conjunto dos pontos à direita de P e C. Ou seja, vai ser os pontos que vão estar à direita da linha formada pelo ponto P, que seria o menor ponto, até o ponto C. E o conjunto B é o conjunto dos pontos à direita de C e Q. E nós retornaremos a própria função, a função rule set do conjunto A, P e C, mais o ponto C, mais o rule set do conjunto B e dos pontos C e Q. Bem, a complexidade desse algoritmo é, se a gente for dividir ele, a gente percebe que achar os extremos, ela requer um tempo O de N. Como ela é uma função recursiva, ela vai levar N passos para determinar o extremo C. Só que o custo de cada chamada recursiva vai depender dos tamanhos de cada conjunto A e de cada conjunto B. No melhor caso, nós temos que, que vai ser que cada partição é quase balanceada, nós temos, pelo teorema mestre, T de N vai ser igual a 2T de N sobre 2 mais O de N. Essa é uma relação muito comum em análise de algoritmos que nós já sabemos a solução, que é a solução O de N log de N. E o pior caso, que aconteceria quando cada partição é extremamente desbalanceada, nesse caso a gente teria que é T de N é igual a T de N menos 1 mais O de N, que é O de N ao quadrado, ou seja, o pior caso seria a função quadrática. Bem, essas são minhas fontes, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!